Não doutorize a Vitor Ness Seja bem-vindo, seu sorriso A Mestre do Mamento é o Palame Santo Seja bem-vindo, seu sorriso Pesso que Whom Paulo 세�妳 a Bandeu Mas suponso que não transpareça mais eu já desejo name do teu papo e guardar Serem as moedas que desejo é você me da um beijo É boqui, book, book back A arist opioid olha o que é o Kauan e isso é Diga, gera, gera, gera�, gera, gera É boqui, book back Diga, gera, 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 gera Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.